Música Verão, sol e praia, tem tudo a ver. Mas a combinação pode não ser tão boa assim quando falta protetor solar. O cuidado com a pele vai muito além do bronzeado. Você confere agora algumas dicas na hora de escolher o protetor solar ideal. Você sabia que existem protetores solares diferentes para cada cor de pele? Sim, o protetor solar deve ser escolhido de acordo com o fototipo que a gente chama da pele. Que também tem relação com a cor da pele. Então o fototipo 1, por exemplo, ele é um fototipo mais suscetível a queimadura solar que quase nunca bronzeia. Então essas pessoas devem usar um fator de proteção solar de 50 a 100. Uma pessoa que nunca queima e bronzeia facilmente, por exemplo, que seria o fototipo 6, são 6 fototipos. Daí essa pessoa já pode usar um fator de proteção mais baixo porque ela já não tem uma suscetibilidade tão grande para queimadura. Então poderia usar de 6 a 15 ou até o de 30. E será que existem diferenças nas marcas de protetor solar? Não, a marca não é para ter diferença. O que nós temos que prestar atenção em relação aos protetores solares é o fator de proteção. É aquele FPS que a gente vê nas embalagens. Que depende então, a escolha do FPS adequado depende do tipo de pele da pessoa. Mas entre as marcas não deve ter diferença entre um mesmo fator de proteção. Você de férias, mas ao FPR TV não. Por aqui tem sempre informação bacana para deixar o seu verão ainda mais completo.